E aí galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é o Felipe e se divide mais um tutorial. Dessa vez eu vou ensinar vocês a uploadar arquivos pra internet pra depois outras pessoas baixarem ou você mesmo fazer um banco de dados, ok? Eu fiz uma pastinha com umas imagens, com o projeto daquilo conteúdo, ok? E beleza, eu vou extrair aqui com o iRail, acionar para melhor. Então eu uso o melhorzinho galera, eu acho, por mim é o Mediafire, ele é bem rápido, o layout dele é bem legal, bem simples, dá pra gente adicionar bastante coisas, mas eu ensinava no básico. Beleza, aqui é a minha interface, vou aqui e... cadê? Upload do computador. Deixa eu clicar aqui, dá uma setinha aqui. Vou adicionar isso daqui, ó. Beleza? Clica aqui em começar a carregar. Aí ele vai carregar, vai ter que esperar um tempo, né? E ver se você tá baixando, você tá mandando, né? Plodando. Quando terminar esse tempo, Laura, eu volto. Pronto, Laura, já plodou, ele vai ficar assim. Ok? Vocês podem fechar. Vocês vão achar aqui, ó, no seu... Nesse lugarzinho aqui. E você clica aqui, ó, copiar link. Aí vocês podem abrir uma nova guia, dá o CTRL V aí, ó. Aqui tá o link aí do download, ó. Vocês podem ver. Eu vou deixar esse link pra vocês verem que funciona mesmo, ok? Tem mais opções de você colocar a senha, Essas coisas, mas... Ó, password protect. Você clica aqui, ó. Você clica... Coloca uma senha. Eu vou colocar... Opa. Philip Design. Pra vocês testarem aí também, ok? Então, já tem aí a senha. Vocês podem ver como vai ficar. Opa. Ah, tá. Tem que copiar o novo link aí. Nossa. Nossa, que merda. É que ele não tá com senha, Porque eu tô usando, ok? Ele não aparece, mas aí ele tá com senha. Ok? Quem for usar aí... Então é isso, galera. Obrigado por assistir o vídeo. E até o próximo. Falou!